Sexta-feira, em Cachoeira do Sul, amanheceu com o céu encoberto, ainda tem chance de pancadas isoladas de chuva, mas o tempo deve começar a afirmar e já há a possibilidade de aberturas de sol ao longo do período. Temperatura mínima, 20 graus e máxima 25. Sábado, o sol deve predominar, com risco muito baixo de pancadas de chuva. Temperatura mínima, 16 graus e máxima 26. Domingo, a previsão é de bastante chuva. Deve ser intensa, deve ser volumosa, conforme a clima-tempo. Temperatura mínima, 18 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Após a passagem de uma frente fria, o ingresso de ar mais seco e ameno proporciona hoje um dia de sol no oeste e no sul do estado gaúcho. Na maioria dos municípios, a temperatura fica agradável, com marcas mais amenas na serra e no sul. Na faixa central e na metade norte do estado, são esperados períodos com maior nebulosidade e chuva, ocasionalmente forte em pontos isolados. Mesmo nessas regiões, podem ocorrer aberturas de sol em parte do dia. No final da sexta-feira, a maior parte do estado já deve estar com o tempo firme, apesar de muitas nuvens em alguns locais da metade norte. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Também 24 em Santa Maria, na região central, em Tramandaí e Torres, no litoral norte, e em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Música 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 Música